Olá, meu nome é Tyson Hollerman. Cuidar de uma criança com um espectro de autismo pode ser uma tarefa bastante complicada dependendo desse espectro. Eu tenho 15 anos e até hoje eu fui em casa com a minha mãe. Tem crianças que desenvolvem uma inteligência fora do comum e esse é o caso do personagem Tyson nesse drama de produção cristã que mostra uma família vivendo em função das conquistas do filho. O Tyson deseja ser recordista da maratona da sua cidade e isso vai mobilizar uma série de sacrifícios para que esse sonho aconteça. É legal para quem é millennial rever a Amy Smart que é uma atriz da nossa adolescência que fez efeito borboleta e está todo mundo louco. As coisas têm que mudar. Você pode me ensinar a correr? Eu posso te ajudar, mas é para você como você terminou. O milagre de Tyson é distribuído pela A2 Films.